E aí Hashtag CBN Floripa 11 horas e 36 minutos dentro da programação da CBN Floripa, a gente vai atualizar as informações a respeito dos estragos causados pelas chuvas em Santa Catarina. Você também pode conferir no nsctotal.com.br, no g1.globo.com.br, a gente está atualizando as informações a respeito dos problemas causados pelas chuvas aqui no Estado. A gente tem a honra de receber aqui nos estúdios da CBN Floripa, Jailson José de Sá, ele é publicitário de muita experiência e também é fundador e editor do portal Acontecendo Aqui. O portal comemorou 20 anos agora em outubro e a gente está falando de um canal importante, muito premiado, consolidado no mercado, informações da área de comunicação, propaganda e marketing, de tecnologia, de inovação, de empreendedorismo, de negócios. A gente vai falar a respeito da importância do canal para a vida dele e para quem está na área também, já que é reconhecidamente no país um canal importante. Jailson, muito obrigado pela sua participação aqui na CBN Floripa para conversar conosco. Pô, Alenço, muito obrigado a vocês pelo convite. É uma honra estar aqui, conversar com a audiência qualificada da CBN e com você, que é um profissional que eu respeito, admiro e estamos aqui, à disposição. Jailson, vou pedir para aproximar um pouco mais do microfone, para a gente ter o áudio melhor para todo mundo acompanhar, quem está no 90.3 FM, no app CBN Floripa e na nossa live também, no YouTube, no Facebook, no Twitter, com imagens dos estúdios da CBN Floripa nos altos do Morro da Cruz. Quando foi lançado o Acontecendo Aqui, em 2003, você já tinha a dimensão do que seria depois? Porque imagino a capacidade que é necessária de adaptação, de reinvenção com tudo que aconteceu nesses 20 anos. Naquele momento, não, Lessa, porque naquela época não existia ainda uma oferta de conteúdo pela internet. Existia alguns locais onde se promoviam encontros, palestras, mas aqui em Santa Catarina com uma pequena quantidade de interessados no assunto. Por quê? Porque não existia essa sinergia de meios de comunicação falando sobre marketing e comunicação. Então, a gente ocupou um espaço num universo que era zero de conteúdo pela internet. Fomos os pioneiros, 2003. Naquela época, nós tínhamos um 386, uma velocidade com 56K. Para você conseguir salvar um arquivo de 2 MB, você precisava de 16 disquetes. Nossa! E para subir uma imagem de 2 MB... 3 e 1 quarto ainda, né? Era aquilo lá. Quando tinha o grande, era só o 8. É, pois é. E você não tinha nuvem, você não tinha onde guardar, você tinha que carregar fisicamente aquilo. Então, assim, era muito difícil você, naquele momento, projetar o que seria hoje. Que você tem uma nuvem, você tem os pendrives que aguentam 3 TB, você tem canais que você manda 5, 10, 20 GB em 5 segundos instalar. Então, a gente não tinha essa dimensão. Mas a gente sabia que havia um espaço para agências e anunciantes compartilharem as suas realizações, provocarem o entusiasmo de novos anunciantes na medida em que tivesse a divulgação dos trabalhos bem realizados, dos prêmios que as agências conseguiam. Eu lembro na TV, na TV aberta, havia programas que mostravam propagandas, propagandas premiadas, inclusive, não só brasileiras, mas também internacionais. Agora, eu não sei aqui em Santa Catarina, porque na época eu estava no Rio ainda, e lá é a TV educativa, que tinha um programa chamado Intervalo, que passava, que passavam programas, talvez, aqui, tivesse na TV Cultura, e no Multishow também tinha. Mas era isso, era passar esses comerciais que serviam como uma curiosidade, esses comerciais que ganhavam Leão de Ouro e Canis, ganhavam outros prêmios, mas não havia o debate, a discussão a respeito do setor. Isso também não era, como você disse, não era compartilhado esse debate em uma mídia, na internet, que pudesse ser compartilhado por todos, né? É, nem na internet, nem nos salões, digamos assim. Pois é. Não, assim, havia os eventos, mas ali a gente está falando de eventos que, muitas vezes, eram fechados, não iam para o grande público. Não, não iam para o grande público, e para o setor especializado, era uma referência do que se estava fazendo, o que ia funcionar, quais eram as técnicas de criação, as técnicas de produção de comerciais, e, basicamente, televisão, você não tinha nada de web, você tinha Clio, que falava um pouco de mídia impressa, mas era, basicamente, Canis que trazia os premiados, os grandes prêmios para as agências e anunciantes, que trocavam entre si, porque, eu vou chamar de rolo, mas era uma fita, um material físico que você emprestava para o outro, ia numa agência, rodava todo mundo junto, e aquilo era inspiracional, porque o Festival de Canis mostra, do mundo inteiro, o que se faz de melhor em comunicação, e aí, aquilo que mostra lá, que é mostrado em Canis, funciona por dois anos, em Tubarão, em Copenhague, em Londres, porque é o local perfeito para isso. Sim, desde quando, acontecendo aqui, está acompanhando presencialmente o Festival de Canis? A gente está falando do principal festival da publicidade no mundo. De criatividade e publicidade, e agora... Sim, que até mudou o nome, né, o Festival virou, o Festival é o Canis Lions de criatividade, né, não é o... também é para abranger também tudo isso, né. É, o Canis surgiu a partir do Festival de Cinema. Sim. O diretor de cinema, há 60 anos, falou assim, por que a gente não pega essas propagandas que estão sendo colocadas nos cinemas e fazemos um filme, um festival para premiar? Foi aí que surgiu, né. Então, assim, a criatividade foi ocupada há pouco tempo, exatamente porque começou-se a valorizar muito mais a criação do que a produção, do que a ideia, e mais a criatividade, a inovação. Então, hoje, você tem o festival que funciona já há 64 anos, que leva 15 mil pessoas para a cidade de Canis para compartilhar, para vivenciar o que há de melhor. Só que hoje não é mais só a publicidade fechada de televisão. Você tem todos os canais, você tem as redes sociais, você tem as plataformas digitais, que hoje ocupam as praias com estandes gigantes no lugar do broadcast do passado, né. Sim, eu imagino, porque na época de TV tinha o limite de 30 segundos, 15 segundos, 30 segundos, até um minuto, sim. E não tem mais essa limitação, né. Você pode fazer o tempo que você quiser. Pode ser, no caso ali, faz no TikTok, faz 6 segundos, né. E muitas vezes a gente tem dentro das próprias plataformas, no streaming, né, algumas propagandas, que muitas vezes as pessoas falam lá, ah, mas tem que ver essa propaganda, aí eu quero ver o filme e tem a propaganda antes. O que que isso veio de bom e de ruim? De não ter mais esse limitador de tempo, né, de a criatividade pode ser explorada de uma outra forma, mas também ela pode ser, do outro lado, você fazer uma coisa que saia completamente do... E acabe nem dando certo, né. Eu faço uma comparação com o jornalismo, né. O jornalismo no passado, não tão distante, a voz do veículo é o que mandava. Ele colocava uma notícia no contexto dele e era aquilo, né. Porque se tinha uma, duas televisões, um jornal, uma revista semanal, eram os líderes que impunham pra audiência aquela opinião, aquela notícia, daquela maneira. Com as redes sociais, acabou isso. Você tem que contextualizar do seu jeito pra pegar o seu público da maneira que você está acostumado a conversar com ele. A publicidade do mesmo jeito, né. Hoje, qualquer um com o celular virou um comunicador, faz um filme, faz um vídeo, faz um áudio, as próprias plataformas ensinam a editar, colocar áudio, fazer mixagem. Então, qualquer pessoa hoje pode fazer isso. Agora, faz da maneira rede social, faz na festa. Então, assim, os formatos, que antes você tinha 30 segundos, tecnicamente você tinha que cativar a audiência até o sétimo segundo, se não, não dava mais, hoje é dois segundos. Por quê? Porque as pessoas recebem cinco WhatsApp, três Instagram por segundo. Então, se você ficar tomando muito tempo, é realmente gerando a parte da audiência. A gente está conversando com Jailson de Sá, que é fundador do portal Acontecendo Aqui, de todo o portal. E eu queria que você falasse a respeito da inteligência artificial, porque está falando do jornalismo, né, e da maneira que afeta vários setores, né. Eu até, inclusive, hoje, uma pessoa que se manifestou, falou que o melhor escritor hoje sou eu, porque eu vou lá no chat GPT e digo para escrever e escreve. No setor de publicidade, do marketing, da comunicação em geral, isso é perceptível, mas vem mais para colaborar ou vem mais para causar problemas, causar prejuízos? No caso da comunicação, de modo geral, tanto publicidade quanto jornalismo ou qualquer ação por redes sociais, a inteligência artificial, como qualquer tecnologia, vem ajudar. E ajudar muito a entregar com mais velocidade, entregar com mais precisão, levar a comunicação mais assertiva, buscar o público certo pela ferramenta certa. No caso do chat GPT e os outros 10 que já existem, eles não pensam, eles não têm emoção, eles não criam, né. Eles facilitam a vida de outros. Se você sabe fazer perguntas bem feitas para o chat GPT, você vai produzir em 5 segundos uma cirurgia de coração, né. Você cria uma campanha, um filme, se você der os comandos certos. Tem certos momentos que você faz perguntas para ele que ele diz para você, isso eu não estou pronto para responder. Por quê? Porque ele ainda não achou. Você fez uma pergunta capciosa que não está no dicionário, não está na biblioteca que ele acessa. Ele é muito rápido para buscar, ele traz rapidamente. Mas se você fizer perguntas que requeram algum tipo de pensamento, reflexão, de emoção, ele não tem. Dentro do portal Acontecendo Aqui, isso é o tipo de... Porque a gente, além das informações, a gente também tem os artigos, né. Então, é o tipo de debate que acredito que esteja acontecendo também dentro desse meio. Dentro do Acontecendo Aqui, a gente também esteja discutindo, mesmo que não diretamente, mas entre-se ali dentro do que é passado de conteúdo, a gente está discutindo essas ideias também, né. Eu procuro orientar o pessoal que trabalha conosco lá para sempre trazer a vitrine, né. Buscar aquilo que é referência. Nós temos uma parceria com a empresa de Portugal, que inclusive está cobrindo o Web Summit para nós agora, nesse dia, termina hoje, o Web Summit lá em Lisboa. Trazer o novo, sempre trazer o que é novidade. Se você entrar no Acontecendo Aqui, você vai ver muita coisa que acabou de sair nos Estados Unidos ou lá fora, que interesse as agências de publicidade, aos anunciantes, né. Os anunciantes em Santa Catarina estão num processo de amadurecimento, estão fazendo um uso mais, não diria agressivo, mas mais contundente das ferramentas de comunicação, usando cross-media, fazendo a comunicação mais moderna, mais assertiva, exigindo que agências e profissionais de publicidade estudem mais, atentem mais e não fiquem naquele improviso, naquele formato do eu sou o dono da verdade, assim que funciona. Às vezes do achismo, né. Do achismo também. Então, assim, a mesma coisa que o jornalismo está aprendendo, né. A gente vê, teve um congresso agora da Diori, conversamos muito com os donos de jornal do interior, eles estão todos em busca de inovação, de reinvenção para atender os anseios dos seus leitores, que é uma coisa que está todo mundo descobrindo agora, né, que a importância que tem o consumidor para veículos de comunicação em busca dessa contextualização. Jair, eu queria que você nesse final de entrevista falasse a respeito do Emílio Serri Neto, né, a gente teve a morte dele na última terça-feira. É, foi uma perda incrível, foi uma das figuras assim, mais inteligentes que eu conheci na minha vida. Eu conheci o Emílio há 20 anos, convivi com ele muito tempo, ele escreveu muito para a comunidade acontecendo aqui, ele era um pensador com uma visão lá para frente, questionava tudo, tinha uma cultura e um nível de informação invejável, qualquer assunto que você discutia com ele, abria uma conversa com ele, ele estudava, ele ia buscar, não tinha leviandade em nada das colocações dele, era um mestre admirado por todo mundo, eu convivi nesse último ano e meio da vida dele, em que ele ficou acamado pelo acidente que sofreu, teve um traumatismo craniano, e as sequelas não permitiram que ele se recuperasse, foi uma perda incrível, o enterro dele foi ontem, só isso, um cara sensacional e deu muito da vida dele para a propaganda, um apaixonado como eu sou pela profissão, tem peças publicitárias incríveis, memoráveis, que ele participou, Lula Vieira, que é um publicitário famoso ainda ontem, falava disso, o Emílio foi radialista, apresentador de programa de televisão, foi jornalista, multimídia, um cara que inspirou muita gente e vai fazer falta o convívio das pessoas que conviviam com ele a partida dele, lamentavelmente. E seguimos em frente, Jair Sondissá, fundador e editor do portal Acontecendo Aqui, obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui no estúdio da CBN Floripa. Valeu.